Os presidentes russo e ucraniano reúnem-se na segunda-feira em Paris, um primeiro encontro mediado por França e Alemanha para reiniciar as negociações de paz para o leste da Ucrânia. As expectativas são grandes, mas ainda assim não se espera que saia fumo branco deste primeiro encontro. É uma reunião importante porque é a primeira em três anos e é o primeiro frente a frente entre Zelensky e Putin, mas não vale a pena ser demasiado otimista. Parece-me claro que a maioria das pessoas acredita que não sairá um grande avanço nesta reunião. Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, um comediante que venceu as presidenciais ucranianas de maio, têm uma missão de grande importância, pôr fim ao único conflito armado que persiste na Europa. O presidente francês Emmanuel Macron e a chanceler alemã Angela Merkel esperam que as negociações terminem com o reavivar dos acordos de paz de Minsk assinados há cinco anos, isto apesar do chefe de Estado russo não se mostrar muito interessado em resolver a situação, o que já pôs em risco as relações franco-russas. Já a União Europeia mantém-se firme na sua posição. Não sei o que vão dar as negociações, mas o que é muito claro, do meu ponto de vista, é que em relação à Rússia é preciso manter a política de sanções enquanto não houver avanços. E por agora não há. As negociações deverão servir para fixar as condições para as eleições na região de Donbass, ainda que a Ucrânia queira recuperar primeiro o controle das suas fronteiras, como firmado em Minsk, a guerra entre Kiev e os separatistas pró-russos matou mais de 13 mil pessoas em pouco mais de cinco anos.